Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, vos pedimos a vossa graça em nossos corações, para que conhecendo pela anunciação do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e morte na cruz, a glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos e irmãs, histórias nos ensinam verdades. A história de hoje, ricos ou pobres? Um dia, um pai de família, muito rico e empresário, levou seu filho para viajar até um lugarejo, com o firme propósito de mostrar o quanto as pessoas podem ser pobres. O objetivo era convencer o filho da necessidade de valorizar os bens materiais que possuía, o status, o prestígio social. O pai queria que o filho, desde cedo, pudesse dar valor a tudo o que ele possuía e buscar também, conquistar mais e mais. O garoto ficou um dia e uma noite numa pequena casa de taipa de um morador da fazenda do seu primo. Quando retornava da viagem, o pai perguntou ao filho E aí, meu filho, como foi a experiência para você? E o filho respondeu Muito boa, meu pai. Você viu a diferença entre viver com riqueza e viver na pobreza? Sim, pai, retrucou o filho, pensativamente. E o que você aprendeu com tudo o que viu nesses dias, naquele lugar de tanta pobreza? O menino respondeu É, pai, eu vi que nós temos só um cachorro em casa. Eles têm quatro. Nós temos uma piscina que alcança o meio do jardim. Mas eles têm um riacho que não tem fim. Nós temos uma varanda coberta e iluminada com lâmpadas fluorescentes. Eles têm as estrelas e a lua do céu. Nosso quintal vai até o portão da entrada. Eles têm uma floresta inteira. Nós temos alguns canários em uma gaiola. Mas eles têm todas as aves que a natureza pode oferecer-lhes, soltas. O filho suspirou e continuou. E, além do mais, meu pai, observei que eles rezam antes de qualquer refeição, enquanto nós sentamos à mesa falando de negócios, dólar e eventos sociais. Daí, comemos, empurramos o prato e pronto. No quarto, onde fui dormir, passei vergonha, pois não sabia sequer rezar, enquanto aquele menino daquela casa se colocou de joelhos e agradeceu a Deus pelo dia que teve e por tudo, inclusive pela nossa visita. Na nossa casa, vamos para o quarto, deitamos, assistimos televisão e dormimos. Outra coisa, dormi na rede que ele me emprestou, enquanto ele dormiu num colchão no chão, pois não havia uma rede para cada um de nós. Na nossa casa, colocamos a nossa empregada para dormir naquele quartinho onde guardamos entulhos e sem nenhum conforto, apesar de termos camas macias e cheirosas sobrando. Conforme o garoto ia falando, seu pai ficava espantado, sem graça e envergonhado. O filho, na sua sábia ingenuidade e no seu brilhante desabafo, levantou-se, abraçou o pai e ainda acrescentou. Obrigado, meu pai, por me haver mostrado o quanto nós somos pobres. Se controlarmos a nossa riqueza, seremos ricos e livres. Se a nossa riqueza nos controlar, seremos verdadeiramente pobres. Aprendamos, irmãos e irmãs, a partilha. Aprendamos a não sermos acumuladores, gananciosos, a não valorizarmos somente os bens materiais, que possamos amar e partilhar o que somos e o que temos com os nossos irmãos e irmãs. De modo muito especial, com os mais pobres, com os mais carentes. Aprendamos a valorizar as coisas simples da vida. Aprendamos com Jesus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Aprendamos. O Senhor esteja convosco. Amém.